Olá, vamos fazer mais uma miniatura? A miniatura de hoje vai ser esse computador super fofo. Olha que gracinha. Muito fofo, não é? Vamos começar? Para fazer esse computador nós vamos precisar de EVA branco, ok? Vamos precisar de uma imagem para a tela do computador. Vamos precisar também de uma imagem do teclado do computador. E de um cotonete ou um palito de dente. Você escolhe qual vai estar mais fácil para você. Vamos precisar também de um elástico fino e de uma meia bola dessas de pérola para fazer o mouse. E se você tiver em casa aqueles estrais de unha pequenininhos, é legal também para colocar. Mas você pode substituir o estrais por uma miçanguinha também. Ou fazer uma bolinha de tinta. Você escolhe como você vai querer, ok? Nós vamos usar também essa fita isolante e o durex grosso. Vamos começar? Cortar, corta o EVA no tamanho da imagem da tela do seu computador. Depois nós vamos enfaixar todinho o EVA com a fita isolante. Prontinho, já está enfaixado. Agora essas beiradas eu vou passar uma canetinha ou você pode enfaixar do jeito que você preferir. Prontinho. Agora eu vou pegar um pedaço de durex. Coloco a imagem e coloco no computador aqui na tela. Vou tirar os lados. E vou dobrar dessa maneira. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essa parte do EVA para colocar aqui o meu teclado. Vou enfaixar toda. Já está enfaixada. Da mesma forma eu vou colocar agora um durex. Você quer ter uma bolsa? Você vai fazer as informações sobre os sete pecados capitais do mundo e dos crentes, não é isso? Sobre os cavaleiros sagrados também. Relaxa, eu só estou apalhando na mãe. Que idiota! Eu uso uma bolsa para chamar preguiça e não escuta eu! Nossa teclada já está pronta também. Nossa tela também já está quase pronta. Agora nós vamos pegar aqui. Enfaixar esse pedacinho aqui também, um quadradinho, ok? Vamos enfaixar, igual nós fizemos com os outros. Prontinho. Aqui já está também. Agora nós vamos cortar o cotonete neste tamanho e vamos passar a fita nele também. E vou enrolar. Bem enroladinho. E agora eu vou cortar aqui as sobras. E vou passar a super bonder para colar em pé. Prontinho. Agora eu vou usar o teclado como apoio para a tela aqui, só para dar uma altura. E eu vou colar aqui atrás com super bonder essa parte aqui também. Está vendo só? Vou colocar bem no meio. Agora nós vamos esperar secar. Agora com um pedaço de fita eu vou prender a parte de trás para não sair. Vai ficar bem seguro. Prontinho. Agora nós vamos pegar a linha, o elástico. Pode ser uma linha grossa também, se você preferir. E vamos amarrar na meia pérola ou colar embaixo se a sua pérola não tiver o buraquinho, tá? Eu vou fazer agora tipo uma proteção que fica aqui do lado para poder cobrir o nozinho. Olha, eu vou tirar um pedacinho e vou enrolar. Vou enrolar. Já disse, eu não sou um garoto. Vou enrolar. É a melhor cerveja que tem. Tô assim com o quadro. É isso que os adultos dias é. Vou enrolar. Vou enrolar. Vou enrolar dessa maneira. Agora, vou cortar um pedaço, porque eu não quero que fique muito grande. E vou usar mais um pedacinho de fita para colar aqui embaixo. Assim o mouse fica pronto, preso. E só vai faltar a luzinha do nosso mouse, né? A luzinha. É só pingar aqui um pinguinho do Super Bonder. E colocar o estragem de unha. E tá pronto. O nosso computadorzinho. E aí, o que você achou? Se você gostou, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar em curtir. E clica no sininho no canto da sua tela para receber mais novidades. Tchau, até o próximo vídeo.